Tá saliente demais, tá chamando atenção Esse seu jeito safado, menina, seu regulado É uma tentação Ela sabe que ela é top De blusinha e short só pra provocar Então escuta o que eu vou te falar Todo mundo tá querendo o que você tem Então cuidado, neném, cuidado, neném, cuidado, neném Todo mundo tá querendo o que você tem Então cuidado, neném, cuidado, neném Se provocar demais eu vou querer também Cuidado, neném, cuidado, neném Se provocar demais eu vou querer também